É o elíptido de Mandela Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita DJ Rapia 16 Ao som do atabaco ela vem por cima do peru Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o pu Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o pu Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o pu Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o pu Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o pu Bo atail, Bo atail, Bo atail, Bo atail, e roui e zie-拉 pra fora Toma ja toma ja, toma ja! Toma ja tá na cha-tada safada Toma já, toma já, toma já, toma já, toma já, tá na jatada, safada Encaixa, enxota, encaixa, enxota, encaixo Encaxa a chota, encaxa a chota, encaixa o cão Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita a DJ Rapinha 16 Ao som do atabaco ela vem por cima do peru Encaxa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cão Encaxa a chota, encaixa a chota, encaixa o cão Encaixa, short, encaixa, short, encaixo Boa tarde, boa tarde, boa tarde, limpa e ia pra fora Encaixa, short, encaixa, short, encaixo Encaixa, short, encaixo Encaixa, short, encaixa, short, encaixa, short, encaixo Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita DJ RAP16